Olá doutores, como vocês estão? RR na área, feliz demais de voltar aqui ao canal para a gente treinar mais uma questãozinha de direito do trabalho. Hoje é dia de questões, hoje é dia de treinar, de conhecer muito bem o examinador para conseguir os 6 pontos em trabalho, somado aos 5 de processo, são 11 pontos que vão ajudar muito para quem precisa de 40 para já caminhar para a segunda fase, segunda fase em trabalho comigo. Já se inscreveu no canal? Ainda não? Então se inscreve aqui no canal, dá um like se você gostar desse vídeo, é claro, e ativa as notificações, tem muita coisa, muita novidade, muito quadro novo, tudo legal, tudo se preparando você para o exame de ordem, de forma gratuita, conteúdo farto até o final. Vamos lá? Gostou? Dá um likezinho no finalzinho e comenta, conta para mim como está essa preparação, qual o tema que você quer ouvir, me diga, me diga, aqui é um espaço democrático, o canal não é meu, o canal é nosso, eu friso muito isso. Beleza? Vamos lá, diretaço para a nossa primeiríssima questão de hoje, direito do trabalho, que diz assim, Edmilson, é vigia noturno, estou numa questão, não sei quem é quem, não sei o que quer, vou marcar as informações importantes, é assim que se faz prova. Eu tenho um personagem, que é o Edmilson, vou marcar, o que o Edmilson faz? É vigia noturno em um condomínio residencial de apartamentos. Beleza, se eu precisar de mais informação, tem lá. Segundo personagem, Paulo, o que que Paulo é? Vigilante armado, de uma agência bancária. Terceiro personagem, Letícia, que é motociclista, de entregas de uma empresa logística. Avalie os três casos apresentados e, observadas as regras da CLT, assinale a afirmativa correta. Pois é, não faço questão, não faço conhecimento que a banca ainda quer. O que que me parece, né, eu vou só dar um spoiler aqui, me parece que ele vai adentrar em situações que envolvam um adicional de periculosidade. Eu acho que é saber aqui quem tem contato com um agente perigoso. E aí, vale você lembrar, vale você recordar do artigo 193 da CLT, que traz as hipóteses de periculosidade. Quais são as atividades perigosas? Inflamáveis, explosivos, energia elétrica, segurança patrimonial, né? Motocicleta, motocicleta, que é motoboy, mototaxista. E não esquece, de acordo com o TST, da radiação ou radiação ionizante, tá? Então, essas são as atividades perigosas que vão ensejar um adicional de periculosidade de 30% sobre o salário base, básico, sem as demais parcelas, de acordo com o artigo 193, parágrafo 1º da nossa CLT. Então, diante dessa informação, o que eu posso constatar aqui? Não sei nem se abandu que é isso, mas é pra gente bater papo. Edmilson é vigia noturno de um condomínio residencial. Ele vai fazer jus aqui ao adicional de periculosidade? Não. Vigia noturno não tem direito ao adicional de periculosidade. Não tem. Ele não se enquadra em condições do inciso 2 do artigo 9 e 3. Agora, o Paulo é vigilante armado. Vigilante armado, sim. Então, o Paulo fará jus ao adicional de periculosidade. Letícia é motociclista, motoboy, mototaxista, né? Letícia fará jus ao adicional. Vamos, então, ver o que, de fato, essa banca quer. Então, só Paulo e Letícia. Letra A fala. Paulo e Letícia exercem atividades perigosas, tá bem? Viu como nós falamos? E fazem jus ao adicional de periculosidade. A atividade de Edmilson não é considerada perigosa, e por isso ele não deve receber o adicional. Perfeito. Vamos ver se tem uma que substitui essa, mas já marquei a letra A que está muito boa. Letra B. Considerando que os três empregados não lidam com explosivos e inflamáveis, salvo por disposições em norma coletiva, nenhum deles terá direito ao recebimento do adicional de periculosidade. Espera aí. É só explosivos e inflamáveis que vão caracterizar a periculosidade? Não, a gente falou explosivos e inflamáveis, energia elétrica, segurança, motocicleta, não é só explosivos e inflamáveis. Então, Letícia e o Paulo se enquadram-se nas hipóteses de percepção do adicional de periculosidade. A B está fora, foríssima. Letra C. Os três empregados fazem jus ao adicional de periculosidade. Errado, os três não. Pois as profissões de Edmilson e Paulo estão sujeitos ao risco de violência física, e de Letícia a risco de vida. Edmilson não faz jus. Letra D. Apenas Paulo e Edmilson. Edmilson não. Não, não, não. É Paulo e Letícia. Agora eu volto lá, que confirma o gabarito. Letra A. Paulo e Letícia. Paulo e Letícia exercem atividade perigosa e fazem jus ao adicional de periculosidade. A atividade de Edmilson não é considerada perigosa, e por isso ele não deve receber o adicional. Confirmadíssimo, então, gabarito. Letra A. Esse tema, né, a insalubridade, a periculosidade, é um tema muito forte, muito cobrado no exame de ordem pelo examinador da Fundação Getúlio Vargas. Tá com dúvida? Algum ponto que você tá meio assim e tal? Vamos acabar com isso agora, que eu te faço um convite. Quer estudar direito de trabalho comigo do zero? Zero, zereta mesmo. Lá com material de primeiro, um PDF pra eu te acompanhar. Videoaula. Tira dúvidas direto comigo, sem intermediário. A sua dúvida vem pra mim e eu te respondo. Eu. Só quem tira dúvida comigo hoje é quem tá nos meus cursos. Você é VIP, VIP, VIP. O que você acha também, quer mais? Te dou mais. De um grupo no Telegram só nosso. Só um grupo do Começando do Zero. O que você acha? Oh, não tem nada melhor pra gente sanar todas as nossas dúvidas. Então, 2021 é nosso. Você é meu convidado de honra pro nosso Começando do Zero 2021, que está em pré-venda no mês de novembro. Então, corre lá, que tem desconto de 80%. 80%. Isso é pra sempre esse desconto? Não. É só nesse mês de novembro. É por tempo limitado. Depois, não vai ter desconto. Então, vem comigo. Vai lá em aprenda.com.br barra Rogério Renzete. Aprenda.com.br barra Rogério Renzete. Todos os meus cursos lá, Começando do Zero, Direito do Trabalho, Processo do Trabalho, Sumulas e OJs, Prática Trabalhista, com até 80%, repito, até 80% de desconto, mas é agora só no mês de novembro. Depois, nem adianta você chorar. Beleza? Tem mais um detalhe. Atualização garantida até dezembro de 2021. Teve lei nova, medida provisória, decreto, o que for, qualquer barulho novo aí, pum! RR entra no seu vídeo e você não paga mais nada por isso, pra atualizar aquele conteúdo até dezembro de 2021. Juntos, sempre. Não esquece nunca, viu? Trabalho não dá trabalho. Tchau!